Música Fala galerinha de Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui de tromba, sem mais um vídeo E bom galera, dessa vez estou aqui com mais um vídeo de Minecraft né E seguinte galera, hoje eu estou trazendo uma textura para Skywise galera Bom galerinha, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim tá pessoal Apresentando texturas para Skywise É só deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito ok galera Não apenas se inscrevam, mas acompanhem o vídeo aqui do canal E beleza galera, como vocês podem ver aqui, essa textura é muito parecida com aquela textura A Fightful né, só que ela tem umas diferençazinhas galera Eu vou jogar umas partidas aqui da Skywise Eu vou mostrar para vocês, espero que gostem também galera Beleza galera, voltei aqui né, como vocês podem ver, eu consegui entrar aqui na minha partida É basicamente isso galera, essa texturazinha é muito legalzinha né, para Skywise E é isso velho, eu vou pegar aqui as coisas galera, de boa Lembrando que esse serve aqui ao Sky Minigames galera, para quem não sabe né Vou deixar o IP dele na descrição se vocês quiserem jogar É para pirata e original tá galera E é basicamente isso tá, a gente já pega aqui as cores, já veste tudo de boa Como vocês podem ver ó, o menu aqui está transparente também, eu achei isso bem da hora, bem legal Espero que gostem Tá, a gente já toca essa porção de Speed aqui na gente né, para a gente chegar aqui rapidão no Fist Beleza, já vem aqui, já pega a nossa espadinha de boa Ótimo, aquele maluco já está tentando correr, mas eu vou matar ele já galera Beleza, parceiro corre não parceiro, eu estou com Speed também, pensa que é só tu que está com Speed Caraca, o maluco está correndo para caralho galera Meu Deus Caraca velho, está doido Está louco velho Você é louco bicho, vamos matar esse maluco aqui porque ele já está dando mole já Beleza Tá, agora vamos atrás daquele maluco ali que eu estava antes Na real, acho que eu vou tentar rushar para o Fist galera Acho que não está tentando Nenhum maluco está tentando vir para cá Eu vou rushar e vou ver se ainda tem item lá Tá de boa Ai meu Deus, está vindo um maluco aqui galera Caraca mano, do céu Ainda bem que eu olhei para trás Tá, vamos tentar matar ele de boa já Aqui ó, já comba o cara já Já comba, já comba, já comba Já comba, já comba, já comba Vai morrer, parceiro, já morreu Meu Deus, não estou conseguindo combar o cara Beleza galera, matei o maluco Bora, a gente continua rushando aqui né Que nem a gente estava rushando antes É basicamente isso, tá Só não pode ter nenhum maluco aqui e me matar né galera De boa, tá Vamos comer um pouco aqui né Equipar isso aqui, beleza Ótimo, vamos ver se tem coisa aqui no baú ainda galera E na real, acho que os malucos não pegaram nada não galera Que sorte velho, que sorte Meu Deus Tá, vamos comer um pouco aqui Vamos pegar as coisas desse baú aqui também Ótimo, beleza galera Enderpull Ótimo Beleza galera, já vou pegar essa Enderpull e colocá-la aqui Beleza, de boa Vamos pegar essa carne e colocar aqui né Porque a carne pode ficar fora do inventário Ótimo E é isso galera, agora vamos matar os malucos Vamos tentar matar todos eles Tá, podia ter uma espadinha melhor né Mas, enfim É só isso que a gente tem Tá, mas é basicamente isso A gente vem ali ó, mata aquele maluco ali galera Tá, a gente já vem aqui já ó Ai meu Deus Volta, 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 volta pro Fisch Volta pro Fisch Morri galera, não deu tempo Caraca, o maluco tava com a espada de fogo Mas enfim, foi basicamente isso Vamos pra próxima Beleza galera, eu voltei aqui né Como vocês podem ver pessoal Naquela partida acabou não dando né O maluco tava com a espada de fogo Eu não sabia E não deu tempo de eu voltar pra ele que ainda viu né Mas foi basicamente isso Tá, aqui de boa, ótimo Beleza, a gente vem aqui ó De boa, pega essa nossa coisinha Beleza, aí já dá aquela ruxada marota já galera Já dá uma olhadinha pra trás aqui Já vê se dá pra ruxar Se deu Beleza Ótimo, dá uma olhadinha pra ver se não tem havido ninguém atrás da gente Beleza, já pega as coisas aqui já ó De boa Aí já pega a nossa espadinha aqui Melhorada Que a gente conseguiu ele no baú Beleza Vou deixar coisa pra ninguém galera Vou deixar nada pra ninguém É basicamente isso É isso que tá rolando parceiro Basicamente isso Beleza, a gente entra aqui ó Já fez essas portinhas aqui Só pra atrasar um pouquinho os malucos E já cata os itens daqui galera Beleza, a gente sobe aqui ó De boa A gente vem aqui pé Pega essa botinha e verte ela A botinha que a gente pegou ali embaixo E é isso velho Tá, aspecto flamejante As duas tem aspecto flamejante na real Tá, beleza Agora a gente vem aqui ó Acho que eu vou colocar esse bloco Não, na real acho que eu vou lá pra baixo Matar os caras galera Vou fazer uma Vou me jogar daqui de cima Assim de boa Com cuidado pra mim não me matar Beleza Ah meu Deus do céu Não, não Me mata não parceiro Me mata não parceiro Me mata não Calma aí, calma aí Deixa eu me recuperar um pouco Meu Deus Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Eu vou me tacar enderpull ali naquela ilha galera Vou comer Meu Deus do céu Eu vou tacar ali naquela ilha também Caraca velho Quase que eu morro galera Meu Deus do céu Caraca, calma aí Deixa eu colocar bloco aqui Meu Deus Caraca, mano Mano do céu Sai daqui velho Sai Caraca galera Eu vou acabar morrendo Mano Eu não tenho flecha Caraca Tá, parece que o maluco desistiu um pouquinho de mim né Então vou aproveitar e Meter o pé daqui Vou tacar essa porção de speed em mim Vou esperar minha vida regenerar um pouco Pô, devia ter maçã dourada né velho Caraca, mano Tá, mas enfim Eu vou ver se Se o maluco for esquecer alguma coisa no baú É, parece que nada de bom Tá ótimo Beleza Aqui, tá Já tem o maluco aqui já A gente já vem combando ele assim galera E já morre parceiro Já morre, já morre Já foi Beleza Pô, cara Eu não tenho maçã dourada Eu queria maçã dourada velho Caraca, tá Mas pelo menos a gente tinha um capacete né E é isso, tá A gente vem aqui e come mais um pouco Tô ficando com fome muito rápido velho Não sei porquê Tá, mas enfim Falta eu e mais dois galera Pra Pra vencer a partida né Tá, não tenho bússola velho Não dá pra saber onde os malucos estão Mas enfim Vamos tentar achar eles Ótimo Pô, não tô conseguindo nem ver o nick dos caras velho Caraca, mano Cadê os caras velho Ah, os caras devem estar se escondendo Só pode velho Onde esse maluco fica se escondendo Ali, ali Achei galera Achei, achei, achei Beleza, de boa A gente já vem aqui assim ó Já tá com a enderpeel ali já Ai meu Deus, eu errei a enderpeel Ah, mentira Mentira que eu errei a enderpeel velho Ai meu Deus do céu Já vai morrer já parceiro Já vai morrer Vai morrer já Vai morrer Já morreu, já morreu Já morreu, já morreu Já morreu, já morreu Já morreu Parceiro, morre parceiro Aceita, só aceita GG galera Bom galerinha Foi basicamente isso Espero que tenham gostado dessa textura Se gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar aquele like Inscrever no canal Pra estar me ajudando aqui na divulgação Não apenas se inscrevam Mas acompanhem vídeos aqui do canal São vídeos toda semana De segunda a sexta Às uma da tarde Então não percam É só isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau